Alguém me chamou Alguém me chamou Para um dedo de prosa Uma conversa gostosa Diga a ele que eu vou Diga a ele que eu vou Diga a ele que eu vou Para um dedo de prosa Tem que esquentar os peitos aqui com um cafezinho quente, né? Um cafezinho peroba é bom demais. Ô, gente, um biscoitinho que veio de Guaraciaba hoje aqui, mas tá uma delícia, viu? Porrão animado, viu? Recomendo biscoito no ônibus de lá aqui, veio. É? Mas tá bom demais. Daqui a pouco nós temos receita no dedo de prosa, nós vamos falar a receita daqui a pouco é da... Mas não é do biscoito, não. É da broa de farinha, né, Maria Lúcia? Isso. Broa de farinha de milho com coco e queijo ralado. Nossa. Misturado com esse biscoito, misturar com... Ah, mas tá tudo bom. Tudo de bom. Sim, eu e minhas amigas. Já vim aqui, tinha que fazer bastante, né? Ah, e daqui a pouco, então, Maria Lúcia traz aqui a receita pra você no dedo de prosa. Mas agora nós vamos cantar uma musiquinha boa com a Laiane Alves, que é da cidade de Formiga, não é? E tá aqui conosco. Tem que mandar uns abraços lá, né? Sim, é... Queria mandar um abraço pra todo o povo de Formiga, meus familiares de lá, também pros radialistas que tocam a minha música lá em Formiga, o Hélder, o Jaime, o Daniel, o Ivar, o Salviano, é... E só. E a turma toda lá que curte a Laiane. É, a turma toda, minhas amigas da minha escola, Polivalente. Que bom, muito bom. E eu, outro dia, tava te escutando numa entrevista lá, acho que é com o Jaime, né, Evandro? Que ela tava dizendo o Jaime, né? É. É Jaime... Mendonça. Mendonça, isso. Um abraço pro Jaime, todos os radialistas de Formiga. Eu vi a entrevista sua lá, tava lá na represa, te escutando lá. Vamos ouvir mais uma música? Vamos lá, violeira. Violeira? É da Bruna Viola? Isso. Oh, beleza! Laiane Alves! Aplausos Meu orgulho é ser violeira, e tudo que faço é de coração. Por onde passo, deixo a fama, o povo me ama com a viola na mão. Quebro meu chapéu na testa, tudo vira festa com minha canção. Canto, festa apaixonado e quem ama fica louco de paixão. Se estou triste em pegar viola, ela desaberta o meu coração. Eu ponteo, ela chora e leva embora a minha solidão. Sou violeira apaixonada e leva a saudade de quem vai ficar. Na despedida, ele chora, a descovói, tô indo embora. O povo me espera em outro lugar. Se estou triste, pego a viola, ela desaberta o meu coração. Eu ponteo, ela chora e leva embora a minha solidão. Sou violeira apaixonada e leva a saudade de quem vai ficar. Na despedida, ele chora, a descovói, tô indo embora. O povo me espera em outro lugar. Na despedida, ele chora, a descovói, tô indo embora. O povo me espera em outro lugar. Eita, Muri! 13 anos de idade. Parabéns, Zilena. Obrigada. Mostra lá, vem cá, vem cá, Evandro, vem cá, Evandro. É o pai, né? A Cirlene tá aí também. Vem cá, Evandro, vem cá. Que bacana, é bom isso. Eu gosto de mostrar a família na televisão, porque eu acho que tá precisando muito disso, da família, os valores cristãos, morais, éticos, da família aparecerem mais na televisão. Vem cá, Evandro. E é bom o pai ficar ali babando ali, né? Tudo bacana? Beleza. É um orgulho e tanto, não precisa nem de falar, né? Nossa, muito bom, graças a Deus. Que belo. Nós temos que mandar uns abraços lá. Aliás, eu fiz amizades muito valiosas lá em Formiga. O nosso querido César, da Casa Auxiliadora. O Vicente, da Casa 505. Mas me atendeu lá maravilhosamente bem. E tem mais outro amigo lá. O Zé Lopidas, elétron, hein? É, parte elétrica, né? Isso. Que bacana. Leva um abraço pro povão lá, viu? Sim. Que bacana. Um abraço todo pro pessoal de Formiga, né? E região, centro-oeste mineiro, Divinópolis, Piuí também, que já roda a música da Laiane. Todas as rádios lá estão rodando. Viva aí a família. Obrigado, viu, Cirlene? Senta aqui, ó. Fica aqui com ela aqui, ó. Fica aqui perto da filha ali. Aqui é assim. A cozinha nossa aqui é desse jeito. É simples, viu? Aí o Luan, ó. Ei, Luan. Meu amigão, presta atenção aqui, que aqui o café que a gente toma é esse daqui, ó. Café peroba. Sabor incomparável, viu? Cafézinho da melhor qualidade. É um café puro. Um café que você pode ter aí na sua casa. Só ligar nesse telefone. 31, que é o DDD, 3385-8633. Esse daqui, ó, Cirlene, você vai levar lá pra Formiga, viu? Fazer lá na sua casa o café peroba. Depois você me liga pra falar se é bom ou não, viu? Tá bom. Muito obrigada, viu? Café peroba. Sabor incomparável. Quer saber onde é que você acha? Você que vem na CEASA, aqui em Contagem, em Belo Horizonte, lá no Comercial de Minas. Procura o Comercial de Minas, aí você encontra na CEASA o café peroba. Também em Altina, Florenço Pires, na Rua Estrada do Cercadinho, em Ventosa, no Ventosa, em Belo Horizonte. Lá tem. Em Sarzedo, na Casa de Carnes Moraes, na Rua P195, no Serra Azul. E no Comercial de Minas, o Estado de Minas Gerais inteiro, na CEASA, compra o café peroba, que é o atinino de bom. Oi, gente, eu já estou desesperado para comer essa broa de milho, Maria Lúcia. Sério? Ué, é demais da conta. Mas você já provou do biscoito, já? Sabe desde quando eu não almoço para comer essa? Desde quando? Desde hoje. Nossa! É, uai. Verdade. Eu pensei que era uma semana. Acredita? Não. Pois é, uai. Tem uma semana. Vamos lá, então. Doutor Casarões, pode ficar à vontade e ir experimentando aí. Broa de farinha de milho com coco. Ainda tem coco, é chique. Tem coco e queijo ralado. E queijo ralado da Maria Lúcia Parreira. Isso. Muito bem. Você está com 60 anos. 60 anos. Ah, está bem, viu? Vou falar os ingredientes. Três ovos da galinha muito animada. Que botou aquele ovo grande. Sério, isso mesmo. Três copos de farinha de milho. Dois copos de açúcar. Dois copos de leite ou coalhada. Meio copo de óleo. Cem gramas de queijo ralado. Menina, é muita coisa. O trem é chique. Mas fica boa. Cem gramas de coco ralado. Duas colheres de sopa de margarina. Uma colher de fermento em pó bem cheia. Sem miséria. Sem miséria. Uma pitadinha de sal. De sal. E um copo de requeijão. Não, o copo não é de requeijão. Observação. O copo é o copo de requeijão que é a medida. Ah, que é para fazer isso aqui. Não tem requeijão, não? Não, não tem requeijão, não. Eu vou te contar. Tem, não. Tem queijo ralado. É porque fala americano, lagoinha. Isso, mas observação. O copo é de requeijão. Ah, é porque eu não estou enxergando direito. Agora sim, eu vi. Agora você enxergou? Bom, vai falando aí que eu vou experimentar a bro aqui, viu? Isso. Aí o modo de preparar. Você bate no liquidificador, primeiro os ovos, açúcar, óleo e sal, a margarina, o leite ou coalhada. Acrescente o queijo, a farinha de milho aos poucos, até a massa ficar homogênea. Despeje numa vasilha funda, coloque o coco e o fermento em pó. Mexa bem, coloca num refratário de alumínio e leva para assar num forno médio. Tempo para assar. Mais ou menos 50 minutos. Por quê? Depende da pessoa, do fogão. Tem um que a temperatura é mais, outro é menos. Então é mais ou menos 50. Tá? Assa mais um pouquinho. Não deu para eu acabar de comer o pedaço aqui, não? Não, pode comer. Eu continuo falando. Está quente a forma? Tira da forma, é? Não, eu repito a receita e você vai comendo. Que bom. Aprovado. Está um sonho. Bate palmas aí para ela, gente. Nossa senhora. Mas está gostoso demais. Ó, nós vamos ficar aqui, né, doutor Cesarone? Experimentando mais aqui. E você, se quiser, a receita está no site. Programa dedo de prosa.com.br E a gente volta já. Mas está bom demais, viu? Aê, Guaraciaba! Aê, Guaraciaba!